Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, sim vai entender Os seus problemas você deve esquecer Isso é viver, é aprender Ratuna Matata Ratuna Matata? É, é o nosso lema Lema, o que é isso? Nada, não confunda com o Lema Sabe garoto, essas duas palavras resolvem todos os seus problemas Tem razão, veja o Pumba por exemplo Ouça Quando ele era um filhote Quando eu era um filhote Foi bom isso, hein? Obrigado Sentiu que seu cheiro era de um porcalhão Que esvaziava a savana depois da refeição Era só eu chegar E era um tormento Quando eu via todo mundo sentar contra o vento Ai, que vexame Era um vexame Quis mudar meu nome Ah, o que que tem o nome? Me sentia tão triste Me sentia triste Cada vez que eu... Ei, Pumba, na frente das crianças não Ah, desculpe Ratuna Matata, é lindo dizer Ratuna Matata, sim vai entender Os seus problemas você deve esquecer É isso aí, garoto Isso é viver É aprender Ratuna Matata Bem-vindo ao nosso humilde lar Vocês moram aqui? Moramos onde queremos É, lar é onde o bumbum descansa É bonito Que fome Eu seria capaz de comer uma zebra inteira Aqui não tem zebra Um antílope? Não, não Coelho? Não Ouça aqui Vivendo com a gente vai comer como a gente Olhe Aqui é um bom lugar para descolar algum grude Ah, o que é isso? Comida? O que parece? Ah, que nojo Hum, hum, hum Gosto de galinha Viscoso, mas gostoso Isso são gloseimas raras Hum, uma noz muito gostosa e crocante Vai aprender a gostar É o que eu digo, garoto Esta aqui é a boa vida Sem regras ou responsabilidades Hum, é do tipo cremoso E acima de tudo, sem problemas E então? Tudo bem Ratuna matata Piscoso, mas gostoso É isso aí Ratuna matata Ratuna matata Ratuna matata Ratuna matata Os seus problemas Você deve esquecer Isso é viver É aprender Ratuna matata 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 Tchau, tchau.